Ah, 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 ah Foi desenvolvido na Alemanha. Esse canhão foi desenvolvido na Alemanha. Ele pega três naves. O que é isso? E aí, caralho! É claro aqui, hein, pô. Foi isso aí. Tá legal? Tchau, tá legal? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. . . . . . . . Amém. 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 Amém.